Onde está esse homem, Jesus? Ai meu Deus, é Gaia que eu levo, é chifre! Daniel! Se eu pegar ele com alguma mulher aqui dentro... Olha onde está esse cabra safado! Daniel! Galera, o marido estava trabalhando em uma zona rural, mas todos os dias ele chegava em casa atrasado. A desculpa que ele dava para sua esposa era que estava fazendo horas extras. E essas horas extras eram todos os dias, até que um certo dia ela recebeu aquela notícia. Um passarinho cochichou no seu ouvido que ele estava fazendo horas extras, mas era com outra mulher no mato. Então ela resolveu ir até o local para tirar as dúvidas da cabeça. Mas antes do vídeo já deixe o seu like e se inscreva no canal. Caramba, cheguei aqui agora. Daniel disse que vinha trabalhar, que tem roupa de mulher aqui, ó. Ele disse que ia vir trabalhar. O rastelo está ali jogado. O mato está aqui, mas cadê ele, meu Deus? Cadê ele? Gente, ele disse que vinha trabalhar. A enxada está aqui. Daniel, gente, bem que falaram que ele estava vindo porroçado, trabalhava um pouco, depois ele não estava mais. Onde está esse homem, Jesus? Ai, meu Deus, é gaia que eu levo, é chifre. Daniel, se eu pegar ele com alguma mulher aqui dentro... Olha quando está esse cabra safado! Daniel! Eu vou jogar ele no meio dessas ortigas. Correu aquele safado! Safado, vem cá agora! Ai, que ódio! É, galera, mais um caso aí no Matel. Ao chegar ao local, a mulher já encontrou as ferramentas de trabalho todas jogadas. E também roupas femininas. A dúvida que ela tinha só aumentava cada vez mais. Ao continuar a busca e gritar pelo seu nome, ela o encontrou. Mas ele já estava aí escondido com a outra e saiu correndo sem dar satisfação para a sua esposa. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Também não esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Comente aí o que você achou. Obrigado a todos e valeu!